Como que a gente pode lidar com críticas? Olha, como que eu lido com meus haters? A gente tem haters, a gente tem críticos, a gente tem pessoas que criticam a gente. Como que eu lido com isso? Eu lido com isso simplesmente tendo empatia pela outra pessoa. Se a outra pessoa me critica de uma forma muito agressiva ou algo do tipo, tá na cara que essa pessoa, ela tá com algum problema. Porque se eu tô bem, eu jamais vou tá criticando uma outra pessoa de uma forma muito forte. Se eu tô bem, eu vou querer fazer com que essa outra pessoa esteja bem também. Então, se essa pessoa, ela tá criticando de uma forma muito brusca, é sinal que essa pessoa tá passando por algum problema, por alguma dificuldade. E ao invés de eu realmente julgar essa pessoa, eu vou ter profunda empatia, profunda compaixão por essa pessoa que tá passando por algum problema e o que eu posso fazer pra ajudar. Opa! Aqui é o Vitor Cout, e é o seguinte. Do dia 3 até o dia 9 de agosto, eu vou estar realizando a Estadio Just Week, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu compartilho a jornada introdutória que pessoas comuns utilizaram pra poder viver em alta performance, pra poder ter altos níveis de motivação, realização pessoal e alta performance em cada coisa que elas fazem pra gerar altos picos de resultado. Então, se você quer viver em alta performance, se você quer fazer diferente em 2020, a hora é agora. Através da Estadio Just Week, eu vou compartilhar com você, através de três aulas, onde uma aula complementa a outra, conteúdos complementares a essas aulas, comunidade nos comentários, comunidade exclusiva no Facebook, um grupo exclusivo no Telegram. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, e a essa semana Estadio Just, a semana da alta performance, é o seguinte. Aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo tem um link. Clica nesse link e você vai ser redirecionado pra uma página. Nessa página tem todas as informações sobre o evento. E lá vai ter uma possibilidade de você cadastrar o seu e-mail. E aí, você cadastra o seu melhor e-mail e a gente vai estar entrando em contato com você. E quando a gente vai estar entrando em contato com você, pode passar as informações necessárias sobre como que esse evento vai funcionar. Então, se você quiser participar da Estadio Just Week, a hora é agora. E lembre-se, se você quiser aumentar o seu comprometimento, convida alguém pra poder estar nesse projeto junto com você. Por quê? Porque se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Provavelmente você vai preferir ir acompanhado. Então, te vejo no próximo... Por aí, é hora da action. Tchau. Tchau. Tchau.